Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção, representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira, respeita nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe pra 6 E a tia da rua de cima, liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga Começa, é semifinal, é DJ Alder Pode, yeah, yeah, demora então, demora E só tem duas opções, qual que cês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Um que vai ser em cima, um vai sobreviver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem, oh, 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 oh Mata ele, caralho, mata ele, caralho Celeste, caralho, celeste, caralho Oh, 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 oh Eu vi que eu fui meu objetivo Peço no ataque que eu sou iniciativo Enquanto você vai ficar com a resposta Cê vai entender porque que eu sou tão competitivo Eu tenho o sonho de ser campeão Eu perdi duas final e outras edição E hoje você vai ver que cê vai parar na base E é o Naui que vai ter que bater na trave Pra eu conquistar o meu título Seu verso é ridículo Entende minha rima e meu currículo Cê vai entender que eu sou cabra da peste E você vai perder na teste em cima do cubículo É principalmente um freestyle Bonita e mais deficiente A Naui, você era uma grande referência Vão apanhar pro aluno Pra ter experiência Pra ver como que faz Cê sabe, com alegria Eu faço uma levada Com a sabedoria Por isso que agora vou ser menino Enquanto os novos vão fazer fritar e os velhos vão pro asilo Salve Leste Boa noite A mão pra cima quem tá na vibe Essa é a semifinal, tá ligado? Aham, aham E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Mais velho Quem tem essa abertoria pra passar E não adianta, amiga Esse cara quer criticar Tranquilidade, amigo Olhei o seu currículo E cê pode crer, eu vi lá Um freestyleiro bem ridículo Independente que eu tô na vida Vi que cê tinha Uma vida sofrida Uma ideia partida Uma vida bandida Sou médico e o laudo Síndrome da rima repetida Esse é o meu avião, meu chegado Me chamar de velho Isso foi no round passado E cê tá ligado? Não é o covid Ele é o covarde Só prova, parceiro, que não tem criatividade E eu tô com o meu povo Rima que é mais rara O seu problema, parceiro, né? Riso na cara E cê tá ligado? Do rap é só o clima O seu problema, amigo É muita pose e pouca rima É isso aí Vamos pra votação Na forma que aconteceu Atenção Barulho pra quem gostou Das imagens de THM É isso mesmo Diferentemente barulho Para as imagens de Naui Pega até Naui Os jurados E 3, 2, 1 Naui 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Vai ir no Atto Organizar Força Para as imagens de Naui O meu povo Pega o How do Pega o Que Melhor Em Em Do O Todo dia foi iniciante, o que vocês querem ver? Sanké! Sem sua força de vontade que vai te tornar gigante É pra ter alguém que... Sanké! Oh! 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 Maté de cara! 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 THM, sua perna treme, sua alma já não sai viva Já fui igualzinho você, eu confesso, sem rimas construtivas Tá ligado? Já me achei, parceiro fui vadoso e me achei foi de verdade E a vida me derrubou pra um dia aprender o que é humildade Talvez você então aprenda que rimar tem a ver com essência, com a ciência Amigo, escuta por favor a voz da experiência Tá ligado? É desse jeito, do rap bom, que eu vou na fé Revi duas fases e me criticaram, eu tô na semi e eu tô de pé E eu vou na fé, é desse jeito, cê pode crer que eu rimo feliz Se eu tô de pé, é que eu não sou zé Eu aprendi a honrar a raiz, honrar a raiz do rap bom Cê tá ligado? Então eu sinto muito que o rap é meu intuito E cada rima vai ser um fruto, desse jeito, cê tá ligado? Que essa rima que o Naui já traz, ele trava apoio, só decora A rima semente ele mente demais, independente dos ancestrais Tá ligado que eu vou te falar, eu sou Krishna Buda Jesus e Oxalá Cê é Jesus e Oxalá Eu faço a rima com calma, rimo com a alma E eu vou te explicar, que cê falou que eu não sou inteligente Você falou que eu sou prepotente Cê conta com a fé, conta com o talento E o THM que é o rimador Então cê vai ver como que você já faz construção De bloco por bloco, sem perder no meu foco Nossa cara é a porrada que eu soco Você é a voz do Salomão, você é a voz da experiência Sua THM, eu sou como Sansão Eu trago diversas diferenças que jamais você entenderia Eu sou como o livro dessa vida que vou Cê nunca leu e você não entenderia Que eu faço bem sentido ao conselho Na minha frente eu não me acendendo Pra gostar que cê conta com a fé Eu sou como Moisés da Birma Vermelho É isso aí, sem uma infestações coletivas Vamos pra votação padrão Daquele formato que começou o final de zera Atenção à votação, atenção à votação Na minha humildade, todo mundo escutou a zima Vamos votar, daquele jeitão Barulho pra um soco, com vontade, não gostou, é palmas Barulho para as zimas de Naui É isso mesmo, diferentemente Barulho para as zimas de THM Pela plateia Naui, os jurados Três, dois, um É isso, peraí Terceiro round, terceiro round Quem começa? Eu, eu Terceiro round quebraram depois disso aqui vocês vão cada um pro seu final, vão pras suas casas, então vamos mandar uma vibe quebraram, daquele jeito que estão Zona Leste. Música O que é isso? Então volta para a turma da Mônica Rap bom, tá ligado? É desse jeito que eu faço apelo Sansão se achou demais e caiu quando perdeu cabelo Mas o meu cabelo não cai, olha o tamanho do black Sabe cê não sobressai, você vai perdendo o trap Sabe que a verdade é o subimento Nessa bata eu não salve pros pretos Cê falou que a turma é da Mônica, eu sou Cascão Tira a sonora do gueto Isso que é emelto, bacana, cadado na Wii Quero, 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 você sabe que eu te bato Que você não é MC Ele quer falar que faz a rima E ele falou no Sansão Hoje o menor de idade tá na sua frente Te dando sermão Me dá um sermão, ô de Salomão Acho que você já tá na minha mão Você é o Cebolinha, você é o meu avô Eu que acerto o Sansão Rima Janjão, tá ligado? Trago flor, trago conteúdo Ele diz que é o Cascão, se acha o Gandão Quero ver eu aguentar o meu Cascudo Ele quer, ele quer, quer, quer falar de Cascudo Vai perder pra mim Que cê não tem conteúdo Ele falou que a Mônica Ele vai tacar a pelúcia Enquanto você tá tacando Um si, eu tô tacando bala igual Rússia Oh, tá ligado a Rússia E agora cê morre pra terra Você é a Rússia, amigo Você só quer disseminar a guerra Tá ligado o vagabundo Ele quer ser o exército da Rússia Não, isso era tipo o Chapolin Ele não contava com a minha astúcia Oh, 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 oh Ele falou que ele é o Chapolin Coloado na sua improvisada Eu sou do personagem que eu sou chave Pego chave de quebrada Cê vai ver, tô te batando Sabe que você não me acompanha Eu sou o Chaves Você é o Kiko Você perdeu Conta tudo pra sua mãe Hey, 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 hey Tá ligado, amigo? Não sou o Kiko e você se atrapalha Se eu conto um dia pra mãe Minha mãe, a minha batalha É desse jeito parceiro Com a rima boa, eu te machuco Cê não tá bom, cê não tá viú Tá achando que vai pra cá a pouco? Faça a levata que é louca, você sabe que eu tô na R.A.P Já falei que não rima nada e você vai perder Você não teve a literatura, você não teve nenhuma estrutura Você falou que sua mãe é a batalha, enquanto meu pai é essa cultura É isso mesmo, é isso mesmo Muito velho pra essa batalha É isso mesmo, mas só um vai passar pra grande final Só um vai realizar o grande sonho de ganhar a Batalha Leste É isso mesmo, quem começou pra não dizer, né irmão? Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra um só e com vontade, não gostou, palminha Barulho para as imaginal e... Computado, diferentemente, barulho para as imaginal e THM Vamos pro jurados Jurados em 3, 2, 1 THM é do paladão de queimado, outro barulho para analisar Al né a China 1 3 3 3 3 N comblessire